O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa! Vida boa, principais Nossas brincadeiras ao entardecer Vir a dor é bom demais E meu melhor lugar Sempre é você Você é a dor da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara é tarde Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu amor, por favor Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Vamos agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara é a verdade Meu amor, por favor Vem viver comigo Vem viver comigo Vem viver comigo Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo 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 Amigo